E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu parei de seguir você E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei E ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Eu ouvi vocês cantar comigo Me bloqueia pra eu não te ver Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Sou imaturo demais Tá lindo demais, tá lindo demais Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu parei de seguir você E coração A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Ver que só queria a gente Engano todo mundo é certo O meu coração Cada te amo que te digo Em cima do colchão Ele grita não ama não E o fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu E era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu E meia língua com um beijo seu Fui eu E era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Eu tenho a língua com um beijo seu Simbora, simbora, simbora E coração Alô, Luiz da guitarra Só ela, meu pé Só ela, meu filho Gabriel da caixa Tamo junto, meu filho Lopes do paredão Estrada diferente Alô, Noronha A minha mente A minha mente 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 que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente A carente Ele só queria a gente Então Todo mundo É seco O meu coração Cada Te amo Que te digo Em cima do colchão Ele grita Não ama Não E o fígado já derreteu Esse jeito Eu nem sei Mas quem sou eu E era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que meia língua com um beijo seu E era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que meia língua com um beijo seu Vem baixinho, vem Aldo nasceclas Era eu Tá lindo demais Simbora Simbora E coração E coração Que meia língua com um beijo seu E era eu Que não me apaixonava Que só raparigava Fui eu Que meia língua com um beijo seu Um rasta A um A um O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você minha brasa Águas de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois e depois O meu coração O meu coração é seu Todinho O meu O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo Eu sou o fogo, você minha brasa A gente se gosta Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta, por quê? Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, ou de um seu Seu coraçãozinho é meu, ou de um é de Deus O meu Satanás Ei coração, essa é boa demais hein Canta comigo, canta comigo, canta comigo A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beijar outra boca, só pra ver que eu sou mais solta Vai me deixar, dentro de outra cama, só pra você ter certeza Vai me deixar, dentro de outra cama, só pra você ter certeza A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, o beijo esfriou O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beijar outra boca, só pra ver que eu sou mais solta Coisa linda demais, canta E vai me trocar, beijar outra boca, só pra ver que eu sou mais solta Vai me deixar, dentro de outra cama, só pra você ter certeza Falando de amor, que eu sou mais solta O nosso é mais solta do planeta Essa é boa demais, senhora Bruno Santana Tô falando de amor O celular tocando, eu erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra, se seu beijo é o mais gostoso do planeta dela Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou comer Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Vem, vem, vem Esse olhinho gostoso, vem Aldo nas décadas, o melhor que nós temos Aldo nas décadas, o melhor que nós temos E coração, coração Livre a competições As melhores modas masculinas O celular tocando, eu erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra, se seu beijo é o mais gostoso do planeta dela Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Pra dois corações Pra dois corações Mãe Santana Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Perdoa a mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Trabalho pra casa Não tem você Volta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Não tem você Volta você Volta você Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Volta de tudo Não sei de nada É só trabalho Trabalho Não tem você Volta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Uh, 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 uh Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você, você, falta você Bruno Santana, falando de amor Essa é a nossa música autoral Canta comigo, meu povo Falando de amor Não sei o que é que eu faço aqui agora Se pede pra eu ir embora E nunca mais voltar Só sei que chegou a minha hora De conta a verdadeira história Não chora Canta comigo, vai! Sei que tem medo de se apegar Sei que tem medo de se apaixonar Já foi iludida E é isso que faz você me afastar Eu sei que o seu motivo é real Mas quem disse que todo homem é igual? Paga pra ver Não vai se arrepender Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Que eu vim pra ficar Tenta entender Se amar eu escolher Se amar eu escolha Já sei quem escolher É que imagino Eu lá no altar Esperando você Lindo com você Lindo demais, meu povo Lindo demais, meu povo Eu sei que tem medo de se apaixonar Eu sei que o seu motivo é real Eu sei que o seu motivo é real Deixa eu te mostrar Eu sei que o seu motivo é real Eu sei que o seu motivo é real Lindo demais, meu povo Lindo demais, meu povo Lindo demais, meu povo É que imagino Eu lá no altar Esperando você Ainda tão as quatro e meia da madrugada Gostou sem querer nos seus stories a foto errada Tentou excluir mas eu já tinha visualizado Deu pra ver o copo na sua mão e seus olhos molhados Acabou o que nem era pra ter começado Sou vítima das suas loucuras, eu tô sendo condenado Mas eu não sou culpado, não, não, não sou culpado A minha parcela de culpa foi Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Simbora busca linda Meu compositor de milhões Paulo Prata E coração Acabou o que nem era pra ter começado Acabou o que nem era pra ter começado Sou vítima das suas loucuras, eu tô sendo condenado Mas eu não sou culpado, não, não, não sou culpado A minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Minha parcela de culpa Minha parcela de culpa É coração Bruno Santos Evinas Bruno Santos Andando Minha parcela de culpa Minha parcela de culpa Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolvi trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolvi trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Droga pra cima se mora Se resolvi trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolvi trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Aldo nascer classe O melhor que nós temos E coração E essa música eu fiz pra você Perder tempo tentando me convencer Peço paciência escute até o fim Vai ficar claro pra você Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada E isso não faz sentido E isso não faz sentido Você não vale nada pra claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu Você não vale nada pra claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém e você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada pra claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você não vale nada pra claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Seu plano era quase perfeito Quero assim querendo pensarado O meu tempo de solteiro já foi E sabe por quê? Eu tô querendo dividir um travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Troca metade de um abraço por inteiro E digo logo que na tarde passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e parado Um restaurante caro Mas que tenha sempre o mesmo brilho no olhar E se acaso estiver Foi mais que um bom começo O que eu achei com quem dividir o mesmo brilho no começo O que eu achei com quem dividir o mesmo brilho no começo Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e parado Um restaurante caro E se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem dividir o interesse Estou um restaurante flor de lis Vipo eletrônicos Ótica do trabalhador brasileiro Tamo junto Tô com um momento meio assim Querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi E sabe por quê? E sabe por quê? Tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo Quero repartir ao meio Não dá metade de um abraço por inteiro Digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e parado Mas que tenha sempre o mesmo brilho no olhar Mas que tenha sempre o mesmo brilho no olhar E se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem dividir o travesseiro Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Mas que tenha sempre o mesmo brilho no olhar E se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem dividir o interesse Eu sou Pois é linda demais, hein? Bruno Santana Bruno Santana Suíte Perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano, vinte e três Per noite depois do café Amou mais uma vez E da saudade daquela ídol bobulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade do gosto do peixe daquele lugar Volto e meio eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Tudo eu chego ainda tá lá Volto e meio eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ela saiu no carro da frente E da saudade daquela ídol bobulhando E você me chamando pra gente se amar Do gosto do peixe daquele lugar Do gosto do peixe daquele lugar Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ela saiu no carro da frente Quanto tempo Quanto tempo faz Quanto tempo faz Eu sou É desse jeito que eu vivo Um dia estou gastando E no outro sozinho Tô terminadamente deprimido Eu me empurrei num beijo No coração abaixo Entre goles e trago Entre goles e tragos eu fiz um estrago E irresponsavelmente eu abandonei a gente Uma ciência pesada Não deixou seguir em frente Eu terminei E mal terminado Hoje eu cheguei cedo da lua Ontem que minha boca incapaz De esquecer a sua Eu terminei E mal terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito presente Na minha saudade atrasada Eu terminei E mal terminado A voz da cidade Rádio Imperatriz Tamo junto, tamo junto Eu me empurrei num beijo Um coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago E irresponsavelmente Abandonei a gente Consciência pesada Não deixou seguir em frente Eu terminei E mal terminado Hoje eu cheguei cedo da lua Ontem que minha boca incapaz De esquecer a sua Mal terminado Mal terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito presente Na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Nesse caso Nesse caso A gente não tem um caso mais Seu descanso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo E aí Não vou negar Que eu não tô feliz Celular tô com o e-mail Eu nem tremi Eu juro que eu ia ser de falta Parece que tá com a falta Não tô perdendo nada de mim Eu Melhor Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora o que procura Procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua E bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora o que Procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua E bom que hoje eu tô sendo a sua Clube Moustache Melhor ser o Corte de Alagoas Região Se bora, se bora Não vou negar Que eu não tô feliz Celular tô com o tremeão Eu nem tremi Eu juro que eu ia ser de falta Parece que tá com a falta Não tô perdendo nada de mim Eu Melhor ser o que ignora o que E bom que hoje eu tô sendo a sua E bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma O que Procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora o que Procura E bom que hoje eu tô sendo a sua E bom que hoje eu tô sendo a sua E bom que hoje eu tô sendo a sua E bom que hoje eu tô sendo a sua Pra maltratar os coraços Vamos só dar um falão de amor, sim, um falão de amor, sim, para Intensão, intensão